Parece que a gente tem vivido uma rotina de perdas, né? Toda semana a gente perde alguém querido, a gente perde alguém que a gente ama. E nessa madrugada perdemos o querido Edson Cruz. E o Edson me influenciou muito. Eu era um garoto de 14, 15 anos e comecei a cantar com as músicas do Edson Cruz. Depois tive o prazer de conhecê-lo. Tive o prazer de falar pra ele o quanto, a oportunidade de falar pra ele o quanto ele me influenciou. Posso dizer que éramos amigos ultimamente, porque a gente se falava de locução, ligávamos para falar de locução, falar dos trabalhos dele como ator, conversar, jogar a conversa fora. E essa madrugada ele nos deixou. Eu espero que... Eu espero encontrar o Edson na primeira ressurreição. E digo isso confiante, na graça imensurável de Cristo, o seu amor, o seu poder. Eu quero encontrar o Edson na primeira ressurreição. E essa música do Edson, cantei tantas vezes. Abita em mim, Senhor, em meu inteiro ser. Ser proteção e fortaleza contra o mal. Abita em mim, Senhor, no pobre coração. A fim de que, compreenda o teu divino amor, na redenção. Dirige o meu viver, na senda em que eu devo andar. Que eu faça a luz brilhar aos peregrinos. Abita em mim, Senhor, na mente vem estar. Eu quero ser bondoso e firme. No corpo e coração. No corpo e coração. Na mente, enfim. Ó, vencei. Ó, vencei. Habita em mim. Habita em mim. Espero encontrar o Edson na primeira ressurreição. Faço isso, falo isso, crendo no amor, na graça de Deus que alcança a todos. No instante. No instante. É preciso apenas um instante. Que o resto ele já fez por cada um de nós. O Edson teve esse instante. Então, eu creio que ele... Que eu vou abraçá-lo na primeira ressurreição. Bem servindo a produtividade. Então, Umm Hey! 1